Música Nós tá tocando a meia, tá despistando eles da bota Ah, o moleque é foda, sem retro de capa Tô com a BM das nova Acordei naquele piquei, dei um talento na nave Na quebrada nós tá chique, os moleque tomam a chave Liguei a rapa do grau pra terrorizar a cidade Eles podem vir na ponta que nós aceleram Nós tá tocando a meia, tá despistando eles da bota Ah, os moleque é foda, sem retro de capa aberto com a BM das nova Ah, sim, as gato na pós Nós tá tocando a meia, tá despistando eles da bota Ah, os moleque é foda, sem retro de capa aberto com a BM das nova Ah, sim, as gato na pós Acordei naquele piquei, dei um talento na nave Na quebrada nós tá chique, os moleque tomam a chave Liguei a rapa do grau pra terrorizar a cidade Eles podem vir na ponta que nós aceleram Nós tá tocando a meia, tá despistando eles da bota Ah, os moleque é foda, sem retro de capa aberto com a BM das nova Ah, sim, as gato na pós Ah, os moleque é foda, sem retro de capa aberto com a BM das nova Ah, os moleque é foda, sem retro de capa aberto com a BM das nova